E a pesquisa do IBGE também trouxe dados sobre a geração eólica, hidráulica e térmica de energia no Brasil. É o que você confere agora na reportagem de Ney Pereira. O sertão virou um parque eólico. Por várias partes do Nordeste, é possível ver as turbinas que transformam a força do vento em energia. A região é uma das principais produtoras dessa energia renovável, que apesar de pouca representatividade, cresceu cerca de 460% nos últimos anos. É o que diz a pesquisa do IBGE sobre produção de energia divulgada nesta quinta-feira. A eólica, que em termos absolutos é pequeno, é coisa de 2% da matriz nacional, em termos relativos ela teve um crescimento muito grande, que ela saiu de zero praticamente para uma quantidade expressiva, 2% tendo em vista o contexto nacional, é muita coisa. Então, em termos de crescimento, foi da ordem de 460% de 2006, que foi o último mapeamento para cá. Só na última quarta-feira, por exemplo, foram produzidos no Nordeste 3.893 megawatts por meio de fontes eólicas, o que representa cerca de 40% de toda a geração na região. E essa energia, produzida de forma limpa, é distribuída para todo o país. O Brasil possui um sistema interligado de geração e transmissão de energia elétrica. Isso possibilita que a energia produzida em um campo eólico, do Rio Grande do Norte, por exemplo, possa ser consumida no Rio Grande do Sul. E quem coordena a geração e a transmissão dessa energia até o consumidor é o operador nacional do sistema elétrico. Por meio daqueles monitores, é possível acompanhar as regiões com maior produção e consumo de energia em tempo real. A pesquisa do IBGE mostra ainda que no Brasil predominam as usinas hidrelétricas. Em 2014, elas representavam 63% da matriz energética. Já as termoelétricas, consideradas não limpas por utilizarem combustível de origem fóssil, detinham 34% da geração em 2014. O país foi bem generoso com a nossa sociedade. O Brasil é abençoado em termos energéticos. Nós temos tudo que você pensar em termos energéticos. O Brasil tem um potencial de solar grande, uma insolação grande, ventos de boa velocidade e frequência, grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gás, reservas significativas de carvão mineral. Então, temos área agricultável para produzir lenha e álcool, biodiesel. Então, temos tudo que é possível.